... depois de um acidente com o paraglider, isso em Carmo do Rio Claro, vai! O homem caiu de uma altura de 3 metros logo que atingiu a fiação da rede elétrica no momento em que se preparava para pousar. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado até o Hospital São Vicente de Paulo. O hospital não divulgou o estado de saúde da vítima. Muito bem, acidente com o paraglider. Essa aí é o tipo de matéria que eu falo assim, é mais curto que com este porco, né? Só foi uma estilingada, né, velhinho?